Música Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John Estamos hoje aí pra fazer um Tio John Fight Mas meio trash aí né Como vocês estão vendo, o jogo de hoje é essa versão hack aí Porcaria do Nintendinho cara Eu vou jogar aqui no meu emulador de Wii E vamos conferir essa porcaria Cara esse jogo aí, ele tem histórias interessantíssimas né cara Porque tipo assim, quando ele foi lançado Já existia o Super Nintendo né, o Mega Drive E a versão de Super Nintendo tava muito em alta né Tinha saído há pouco tempo E era uma cor que luxo Todo mundo queria ter um Super Nintendo Só pra jogar o Street Fighter 2 né A versão World War Aquela primeirona que saiu ainda E eu lembro que muitos amigos meus né Trocaram, venderam seus Mega Drives Pra poder jogar né, o Street Fighter 2 Só que na época não tinha nem Mega Drive Eu tinha um Nintendinho mesmo cara E era o que tinha né Era o que a gente tinha disponível pra jogar Quem tinha Nintendinho infelizmente Só tinha essa versão porcaria pra jogar Bicho eu lembro que quando esse jogo saiu Lá na locadora eu consegui arrumar uma locadora Que tinha esse jogo Eu moro aqui em Bangu Eu morava em Bangu E a locadora era lá em Realengo E a gente às vezes ia até né Pra lá eu e meus amigos né Cara e lá tinha esse jogo aí cara Quando ele lançou Foi um assombro Porque todo mundo alugava Todo mundo apesar de ser ruim demais Mas o pessoal alugava Porque não tinha outra coisa né parceiro Quem tinha Nintendinho ia jogar o que Não tinha né Não tinha outra opção E eu lembro que quando esse jogo Chegou nessa locadora É Eu cheguei de manhã Todo bobo Achando que ia alugar lá No dia que tinha chegado O cara falou que já tinha fila lá Desde duas horas da manhã Cara o primeiro freguês Tinha chegado duas horas da manhã Tinha uma fila Pra alugar esse jogo na locadora Desde duas horas da manhã Então quando eu cheguei lá nove horas Cara Pô Eu não fui o O cara O que acontece Só tinha uma fita Então ele alugou pro primeiro Que tinha chegado lá duas horas da manhã O resto Foi reserva né Assim que ele entregasse Iam O próximo ia pegar né A próxima locação O próximo cliente ia pegar A próxima locação E a próxima locação disponível Só tinha pra daqui A dois meses na época né Ia demorar dois meses Pra eu poder pegar E eu desisti Fui muito triste pra casa né Muito triste Achando que ninguém fosse alugar Porque era Nintendinho Cara E como tinha gente Querendo esse jogo né Na época Mas fazer o que São histórias que a gente guarda Ao longo da nossa vida Mas pô O vídeo não é de vlog O vídeo é de pancada E como é Tio John Fight Vamos aí pra nossa ficha chorada E vamos lá Esse jogo é tão poder Que só tem quatro personagens É o Zangief É o Zangief É o Chun-Li O Ryu E o Gili Pô vamos de Ryu né Porque É o que tem né Os comandos Eles saem de uma forma Assim meio estranha né Dando digamos a magia Baixo Frente Soco Você não pode fazer Aquele comando Ai Aquele comando Excluído Das outras versões né Você tem que fazer A coisa bem certinha Tá vendo E tem que ser uma coisa Muito bem programada Aqui Porque senão Olha aí Como é que acontece Olha o que acontece A máquina não para de bater Cara Pela pra caramba Aí Cara É muito roubo Esse jogo aqui Cara Na época Eu virava fácil Mas hoje em dia Eu não sei nem O que vai ser Eu sei que Esse jogo só tem O continue Ai Eu lembro que eu virava fácil Com o Ryu Mas E agora Ai Sai Rui Já pulou Jesus Ó A máquina não para de atacar não Bicho Não dá pra fazer nada Bicho Caramba Vamos tentar de novo Mais um pouco Aqui Bom Essa versão Ela tem Algumas qualidades Também Dentro daquilo Que o Nintendinho Pode fazer Ficou até Bem aceitável Bastante aceitável Eu lembro que Eu me diverti Muito com esse jogo Apesar da simplicidade Da misericórdia Dos gráficos Tem que fazer O comando Depois apertar o botão Até isso Nossa Jesus Tem hora que não sai nada Impressionante Na época da fome Na época da fome negra Não tinha nada Parceiro Ele sai aqui mesmo Eu cheguei a jogar Algumas vezes Com os colegas Também Aliás Tentava jogar Para de apelar Tem hora que não sai Não adianta O jogo é muito bugado Cara O rio não para não Não veio não Acho um livro Ai Como é que sai dali Tem que estar paring Fazer alguma coisa assim Jesus Não vou conseguir passar Do primeiro personagem Caramba É muito difícil Lembra que eu virava Só tem um continue Cara Badeira monge Ai meu Deus do céu Não tem tela de continue Não tem tela de diminuir a dificuldade Não tem option Não tem nada É aquilo ali só mesmo Vamos tentar Isso Ai Pior que esse prevento Não sai Aí mano Mulher rouba Toma Caraca Você é ladrona Cara Se eu não conseguir virar Eu vou jogar algumas vezes Com cada um dos moleques Para vocês verem Maluco Não estou fazendo nada Se você der magia Você Não tem muito o que fazer Ali ela chega absolutamente tudo Que você faz E nem o Rory É invencível aqui E também é uma desgraça Para sair Uma desgraça Para sair o Morugui Aqui Meu Deus O jogo é muito brabo Muito brabo Eu virava Mas agora tem muito Tempo que eu não viro ele Muito tempo que eu não jogo Até pegar as manhas De novo Eu não vou ficar jogando Isso aqui Seriamente Vamos ser sinceros O que é que vai jogar Esse Street Fighter Eu não entendi Seriamente Hoje em dia Vou tentar apelar Então O lugar que ela gosta De apelar Vamos apelar Com o helicóptero Aqui É o único golpe Que ela está aceitando Pegou Será? Será? Isso Bom Descobri alguma coisa Que ela respeita Pelo menos A helicóptero Ganhei um round Depois de 500 Depois de 500 vezes Perdendo Outra coisa que esse jogo Ele não tem O Street Fighter Ele originalmente Tem 6 botões Aqui é só 2 botões mesmo E algo parecido Com o soco E o chute médio Não exatamente Seja Mas Eu não consegui Dar o horror Pelo menos Ela aceita O helicóptero Ao menos isso Até a morte Ali Helicóptero Até a morte Ela vai pegando Ainda mais Bom Pelo menos Passei do primeiro Brincadeira Bom Ficou legal Até porque Tem essa Essas telinhas De vitória De derrota Ali Que tinha No original Dentro dos limites Ali do Nintendim Na paleta de cores De definição grave Olha o Guile Gente Meu Deus Vamos apelar Para o poderoso Helicóptero Então Vai querer apelar Vamos apelar Para o helicóptero Vamos apelar Gente Não tem Tática Não tem Técnica Não tem Nada É O samba Do crioulo Doido Aqui Técnica Seja O que Deus Quiser Caralho Tirou o helicóptero Com chute Guile muito ladrão Nossa Ah Guile Guile Ué Caraco Pô Não dá Para passar Por cima Do helicóptero Com a Da magia Dele Com o helicóptero Né Nossa Esse Rorulho Sai Quando Que É Frente Baixo Soco Mas Sai Quando Que É Quando O jogo Que É Vamos Tentar Com Outro Personagem Já Passou Muita Vergonha Com o Rio Vamos Lá Quem A gente Pode Botar Né Vamos Botar O Zangief Vamos Ver O que Acontece Olha O Rio Cara E Agora Olha Pelo menos Ele tem O Double Lariar Né Duvido Que Tem O Pilão O 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 Desgraçado Nossa Certo Tá lá Cossou um Dentro do Outro Ali Nossa Deu em combo Ali Deu em combo Mas ganhei O Rio Com o Zangief Olha Só Meu Deus Do céu Nossa Além de não ter a casinha lá no fundo Também não ter a lua Ainda temos esse fundo amarelo Aí Ai Muito diferente do original Né Ah Não Ah Que engraçado Mão Ah Não Certinho Mão Caraca Tinha que quebrar a parreira ali agora Né Quebra nada Vamos lá Pô Ele dá rolo pro vento Cara Funciona Ah Para Mão As vezes dá pra tirar o volume dele Às vezes não dá Ah Ladrão 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 Pô Muito ladrão Muito roubado Vamos continuar com outra pessoa aqui Vamos tentar dar outra aqui Vamos jogar com a chumli Vamos ver se dá pra apelar com ela Esse jogo ele também só tem Um chefe final né Que é o O Vega Seria o O Bison né Mas aqui o nome dele é Viga Até isso é esquisito Olha Pelo menos o chutinho dela Funciona do mesmo jeito Caraca não dá Caraca não dá O 4zinho dela É muito roubado Porque a máquina não para de atacar Ela começa a vir pra cima E não para Cara Eu lembro que quando Eu tinha o Nintendine na época Eu virava isso aqui mole Com os personagens todos Porque eu também não tinha o que fazer Eu jogava A gente jogava como se não tivesse amanhã Não tinha outra coisa A gente não tinha outra coisa pra jogar Então tinha que se virar com isso aqui mesmo Caraca Como pode isso É muito roubado Meu Deus Meu Deus Rouba a mãe Agora só a gente Estou a jogar com o Guile Vamos tentar ver O que a gente consegue fazer com o Guile Cara Não vou conseguir chegar nem no Vega O jogo só tem 4 personagens Só são 4 lutas Eu não vou conseguir nem isso Uma coisa legal É que você não precisa carregar os golpes Por exemplo Sonic Ball do Guile É só botar atrás frente que funciona A Gillette é a mesma coisa O problema é acertar o time da Gillette E ali Outra coisa também ruim É que o personagem fica parado Até a magia sair da tela Não tem chororô Não gosta do time dessa Gillette Nossa, essa música é uma coisa tenebrosa Ah, para Ah, para Pô Maluco Deixa eu sair Meu Deus Só o Rio mesmo é desrespeitado até agora Só o helicóptero Mesmo assim parcialmente Ah, pega Para de roubar Para de roubar Maluco, bola muito fácil Ih, cara Não, não É roubar dinheiro É roubar dinheiro demais Maluco Ah Bicho, não tem jeito Tentar a última zinha com o Rio aqui Só para ver Só para desencarma de consciência Vamos lá Tentar mais uma zinha com o Rio Que não tem jeito Vamos lá Só para encerrar o vídeo Maluco Se essa Se esse Rodrigo Se é esse Quando eu faço Talvez Talvez eu tivesse alguma chance Olha só, cara Só o helicóptero mesmo O helicóptero Tira o helicóptero dela E pega vários tempos, né O helicóptero do Ryu, né Na verdade ele não deveria pegar tempo nenhum Quem pegava tempo era o do Ken, né O helicóptero do Ken que pega Vários tempos O Ryu derruba o adversário Na primeira pancada Aqui eles Fizeram o trabalho todo bugado Aqui o Ryu Misturado com o Ken mesmo Até porque não tem o Ken, né Ah, vai até o final O helicóptero do céu do lugar Tem que ser muito preciso o time, cara Isso, pegou O timing pra fazer o Roroku Tem que ser extremamente preciso É frente, baixo e depois soco Assim Mas não a sequência Assim muito precisa Senão você não consegue fazer Senão não sai Novamente o Ryu Vai vir roubando todas, né Olha só Olha só Com esse chutinho aí, cara É muito roubado Sai, Rory Maluco Por que não sai o Rory Ah, não E na hora que sai Ele tira Maluco Ah, pega Tem que pegar tudo Bola, desgraçado Maluco O que ele fez ali, cara Misturou soco Chute Chegou no arremesso Tudo num golpe Tudo num golpe só Jogou e bateu ao mesmo tempo Olha Maldade no coração dele Nossa Se não fosse essa magia dele, cara Acho que até dava pra ganhar Mas ele rouba muito, cara Ele fica jogando direto Ah Aí, cara Nossa Mãe Nossa Galera Esse Infelizmente Não vai dar pra virar Que é difícil pra caramba, cara Eu Em algum momento Da minha vida Eu consegui virar isso aí Mas hoje em dia Com um jogo com um crédito só, cara Vai ficar difícil É mais pra apresentar pra vocês, né Pra quem não conhecia Essa versão do Street Fighter Do Nintendo Tá aí pra vocês É interessante Depois eu vou voltar E jogar ela Pra ver se eu consigo Vencer, né Se eu consigo virar, cara Pô, que tá difícil Foi bem orgulhoso Mas é o que tem pra hoje Galera Agradeço que a gente assistiu até aqui Se você gostou Deixa o seu like Se você não tá inscrito Se inscreva no canal, tá ok? Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legendas por TIAGO ANDERSON